O que me tornei? Deus foi você, quem eu odiei, logo bem aqui Vou te mostrar, que essa dor, me fortalece Não, não, não me diga que mudou, as mentiras que contou, não esqueço Não, não, dessa vez eu vou dizer, vou mostrar quem é você Não se sinta assustado, nem desesperado, a noite chega, na, na, não vai escapar Não se sinta abalado, estou do seu lado, a noite chega, na, na, não vai escapar Eu não quero que esqueça, e nem enlouqueça, apenas aceite o que vou fazer Não se sinta assustado, nem desesperado, a noite chega, na, na, não vai escapar Foi por você, que eu esperei, nesse lugar, a dor suportei Você me vê, o tempo passou, mas para mim, foi como ontem Não, não, não me diga que mudou, as mentiras que contou, não esqueço Não, 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 dessa vez eu vou dizer, vou mostrar quem é você Não se sinta assustado, nem desesperado, a noite chega, na, na, não vai escapar Não se sinta abalado, estou do seu lado, a noite chega, na, na, não vai escapar Eu não quero que esqueça, e nem enlouqueça, apenas aceite o que vou fazer Não se sinta assustado, nem desesperado, a noite chega, na, na, não vai escapar Foi aqui, que eu fiquei, me tirou, tudo que eu amei Se fugir, não vai mudar, e se ficar, não vai se arrepender Não se sinta assustado, nem desesperado, a noite chega, na, na, não vai escapar Não se sinta abalado, estou do seu lado, a noite chega, na, na, não vai escapar Eu não quero que esqueça, e nem enlouqueça, apenas aceite o que vou fazer Não se sinta assustado, nem desesperado, a noite chega, na, na, não vai escapar Não se sinta assustado, nem desesperado, nem desesperado, a noite chega, na, não vai escapar